Opa, tudo certo com você? Bom, chegou o momento então, né, da gente testar aí os nossos métodos de listar perguntas, né, que a gente aí implementou na aula passada. Bom, se eu abrir aqui meu banco de dados, né, eu não tenho nenhuma pergunta inserida aqui na minha tabela de perguntas, né. Bom, vindo aqui na minha classe de teste, né, insertDataForTest, deixa eu excluir esse remover, né, que a gente tinha testado aí em aulas passadas. Bom, antes de adicionar as perguntas, tá, o que a gente vai fazer? Eu já vou chamar aqui, ó, o pergunta DAO, e eu vou chamar o método listar, tá. O método listar, né, se eu navegar nele aqui, é um método sem parâmetros, né, que ele simplesmente lista pra gente todas as perguntas do banco de dados. ou, né, se eu não tiver perguntas, ele mostra que não tem perguntas, né. Deixa eu salvar aqui, ó. Deixa eu ver também se na nossa classe de pergunta, né, deixa eu acessar aqui, a gente tem o método toString implementado pra ele imprimir na tela o objeto de forma textual, né, representar o objeto no console de forma textual. Eu não tenho toString, né, mas eu vou sobrescrever ele aqui. Então, ó, é source, generateToString, eu vou selecionar aqui todos os atributos da classe e mudar aqui um generate. Ctrl, Shift, F aqui pra organizar o código. Então, assim como a gente fez, né, com a classe jogador, a gente, com a classe pergunta também, a gente tá sobrescrevendo, né, o método toString pra representar aqui o objeto textualmente no console, tá. Deixa eu salvar. E agora eu vou executar, né, aqui no método main pra rodar aqui o método listar, tá. Então, vamos lá, né, botão direito do mouse, run as, chave application. Deixa eu ver aqui no console. Ele não me mostrou nada, né, porque eu não pedi aqui pra imprimir, né, no console aqui. Então, deixa eu chamar aqui o método system.out.println, né, mandando imprimir aqui o resultado da minha busca, né. Então, vou salvar, botão direito, run as, jave application, né. Bom, perceba aqui então, né, que tá vazio nossa lista aí, ou seja, realmente não tem registros lá na tabela de perguntas, né. Então, vamos adicionar, vamos adicionar, deixa eu comentar, deixa eu expandir essa classe, deixa eu comentar essa linha. aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, eu vou adicionar lá, aqui, é, adicionar, né. Eu vou adicionar seis perguntas, tá, seis perguntas, e eu vou rodar aqui seis vezes, tá, o método main, pra ir executando e inserindo essas perguntas lá no monte de dados. Primeiro, eu vou inserir as perguntas do nível fácil, tá, ó, fácil. E pra ficar mais fácil pra gente, ó, os enunciados, eu vou colocar assim, ó, é, cinco, cinco letras do alfabeto, eu vou começar com A e vou seguir na sequência, né, A, B, C, E, D, e assim por diante. As alternativas, né, vou colocar, é, vou colocar qualquer coisa aqui, tá, só pra gente fazer um teste mesmo. Vou colocar aqui qualquer coisa. Na resposta, eu vou colocar aqui em letra maiúscula, tá. É, eu vou apagar o ID, né, porque eu tô inserindo, então o ID lá é no, na tabela de perguntas é auto, ele é auto-incrementado, né. Aqui eu tinha colocado o ID, porque a gente tinha testado o método de update. Bom, então vamos lá. Vou salvar e vou executar aqui, ó, botão direito do Run, né, no Java Application. Pergunta adicionada com sucesso, né, ok. Agora, outra do nível fácil, só que vou colocar aqui como letras B, tá, aqui. Vou colocar aqui alguns números, só pra mudar um pouco, né, aqui eu vou colocar tudo zero. Vou salvar, botão direito aqui, né, Run As, Java Application. E, pergunta adicionada com sucesso. Agora nível normal, letra C, vou colocar aqui qualquer coisa, só pra gente testar realmente. Vou colocar aqui como tudo C. Aqui. Dessa forma. Vou executar de novo. Pergunta adicionada com sucesso. agora, vou colocar letra D, né, vou colocar aqui qualquer coisa também. Aqui também. Vou salvar, botão direito, Run As, Java Application. Pergunta adicionada com sucesso. agora, nível difícil, né, letra E agora, também aqui qualquer coisa, só pra gente realmente testar, né, salvar, botão direito, Run As, Java Application. Botão direito, E agora, a última, né, também do nível difícil, que vai ser a letra F, aqui também, né, qualquer coisa aqui, só pra gente poder realmente testar aí nossos métodos de listar, né. Salvar, botão direito, Run As, Java Application, Pergunta adicionada com sucesso. Ok, agora, se a gente vir aqui, ó, no nosso banco de dados, dá um refresh, olha só as perguntas. Duas de cada nível, né, e eu coloquei aqui, as letras do alfabeto, né, A, B, C, D, E, F, pra facilitar ali, pra gente no console, e vamos fazer os testes, então, né. Deixa eu voltar aqui no Eclipse. Agora, eu vou comentar esse código aqui. Comentar ele. E a gente vai trabalhar agora, a gente vai trabalhar agora com os métodos de listar. Bom, então, deixa eu executar de novo, né, o método listar, sem parâmetro nenhum. Ele vai ter que me retornar, então, seis registros lá da tabela de perguntas, tá? Vamos executar aqui, ó, botão direito, Run As, Java Application. Está aqui, ó. Ele me listou todos os, todas as perguntas, né. Deixa eu ver aqui se tem uma forma mais fácil aqui da gente poder visualizar aqui no console. Vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar o método for each. Vou passar aqui system.out println. Vou utilizar aqui o método de reference, né, das expressões lambdas, para ver se a visualização fica melhor aqui para a gente. É, ficou melhor, ó. Bom, então, ele, basicamente, eu sobrescrevi o método toString, né, na classe pergunta, então, ele está representando aqui cada registro, né, cada objeto que texto aumente para mim. Então, está aqui, né, os níveis, né, fácil, normal, difícil, é, do id2 até o id7, é, basicamente, é o que a gente tem aqui no banco de dados, né, com os registros, né, ele listou todos. Então, o primeiro método de listar, né, que é o listar todos os registros, então, realmente, está funcionando a contento aí. Agora, vamos testar, então, né, um outro método, né, a gente tem esse listar, agora a gente tem um método listar, que a gente informa o nível, né, e ele seleciona todas as perguntas, é, de acordo com esse nível que a gente informou, né. Então, vamos testar isso. Ó, eu vou colocar aqui, ó, listar, e vou passar, então, o nível, por exemplo, o nível, é, difícil, tá, vou salvar, e vou executar, botão direito, urnest, já é o application. Aqui, ó, ele só me trouxe, então, é, as duas perguntas com nível difícil, tá vendo? Que vai de 6 e 7, então, realmente, está funcionando, né. Se eu colocar aqui, agora, por exemplo, é, normal, executar, perceba aqui, agora, ele me trouxe só as perguntas de nível normal, né, aqui, ó, é a mesma coisa pro, fácil, né, urnest, java application, ó, perceba aqui, aí, de 2 e 3, nível fácil, conforme está no banco de dados, realmente, nosso método, então, de, de listar, né, passando o nível, está funcionando, e agora, vamos testar, então, o outro método de listar, né, que é esse método aqui, que a gente passa, é, os IDs das perguntas feitas e o nível, tá bom, vamos fazer isso, o nível, né, é o, basicamente, o segundo parâmetro, vou colocar aqui, por exemplo, nível, nível fácil, e, eu vou passar aqui, é, esses IDs, tá, de perguntas já feitas, bom, basicamente, nível fácil, né, pessoal, a gente tem aqui, ó, o ID 2, e o ID 3, certo, então, o que eu vou fazer, vou botar aqui no eclipse, ó, eu tenho, é, um método, né, a gente vai ter um método no controller, é, que ele vai retornar pra gente, uma string formatada, dessa forma aqui, ó, passando os IDs, então, vai ter um, uma abertura e fechamento de parênteses, né, e os IDs que eu vou passar, vai ser o, o 2 e o 3, vamos fazer esse teste, tá, o 2 e o 3, ou seja, é, basicamente, eu não quero que se repita, perguntas, mas vamos supor que, a pergunta do ID 2 e ID 3, já foram feitas, né, então, é, o retorno aqui pra mim vai ser, uma lista vazia, né, se eu passar aqui a 2 e 3, ó, se eu executar, ele não pode me retornar nada, certo, realmente não me retornou nada, porque eu quero que ele me lista as perguntas de nível fácil, é, mas, que, não possui ID 2 e ID 3, que no caso, é basicamente, o nosso, o, 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 aqui da nossa carry, então, se, por exemplo, né, agora eu passar só o ID 2, e executar, ah lá, ele me trouxe agora o ID 3, porque ele é do nível fácil, e, o ID 3 foi uma pergunta que não foi feita, tá, porque eu não informei aqui, na minha variável de IDs perguntas feitas, que a pergunta de ID 3 foi feita, né, eu não informei aqui, é, o parâmetro, que o ID de pergunta, que, a pergunta de ID 3 foi feita, né, então, por isso que ele me retornou, então, aqui no console, a pergunta de ID 3, tá, se eu colocar aqui o 3, ó, salvar, ah lá, perceba que ele me trouxe o 2 agora, porque o 3, é um, uma pergunta já feita, então, ele me trouxe o ID 2, é, essa lógica, basicamente, é, a gente vai ter uma tela, né, e, vai ter os níveis, a cada 5 perguntas, né, é, troca o nível, né, começa com o nível fácil, depois o nível normal, depois o nível difícil, e sempre, são 5, são 5 perguntas por rodada, e as perguntas vêm, né, com o limite de 1 pergunta, por vez, né, e o usuário vai respondendo, essas perguntas, e conforme ele vai respondendo, vai vindo outra pergunta, sempre 1 pergunta por vez, então, por isso, o limite 1, né, na nossa carry, aqui desse listar, e de forma randômica, né, aleatória, por isso também desse random aqui, eu posso ter, por exemplo, é, muitas perguntas, né, que, esse vai ser o nosso cenário, o nosso dono de dados vai ter muitas perguntas, do nível fácil, é, então, ele vai, de forma aleatórica, randômica, né, ele vai me trazer ali, é, algumas perguntas, desse nível fácil, do nível confirmar aqui, porém, é, que os ideas não estejam aqui, nessa lista, da minha carry, ok, bom, então, os nossos métodos de listar, então, estão todos funcionando, né, então, agora a gente pode partir aí, para a nossa, próxima aula, então, forte abraço, até lá, e aí